5 Chaves para Evitar Mordidas de Cães Nós, cães, somos grandes amigos dos seres humanos. Mas quando ficamos irritados ou nos assustamos, podemos morder. Aprenda a viver com a gente de forma responsável e segura. Afaste-se de mim quando eu der sinais de que estou irritado ou com medo. Por exemplo, quando eu ficar irritado, vou mostrar os dentes. E quando eu ficar com medo, vou colocar o rabinho entre as pernas e tentar fugir. Com cuidado e respeito, nós, cães, podemos ser seus melhores amigos. Legenda por Sônia Ruberti